Vai, agora... Boa noite, gente! Hoje eu vou fazer um vlog do DTX... DTX não, né? DTX é o nome do Ministério agora. Hoje eu vou fazer um vlog do Detox, do Congresso de Jovens da minha igreja. Teve ano passado, foi a primeira vez que eu fui. Se vocês quiserem ver, eu vou botar nos cards. Foi muito surto, muita coisa. Vai ser o meu segundo Detox na minha vida. Hoje é quarta, 6 de setembro. Hoje é... Quarta! Quartou! Hoje é só a noite. Começa às sete horas. Vai até nove. São quatro dias, contando com hoje. Então vai até sábado. E... é... Hoje, como o primeiro dia é só a noite, é aberto pra todo mundo. Então minha mãe vai também assistir. Yes! Aaaaaah. Aaaaaah! Música Música Amém. Vamos pôr dar um aplauso ao senhor. Música 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 Oi gente. Gravei muita coisa hoje, só que eu não gravei falando. Hoje é o segundo dia. Quinta-feira. Música 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 Obrigada mãe, você me entende. O carinha lá no backstage falou. Vocês viram como amanhã foi incrível e agora a tarde vai ser melhor ainda. Ele falou isso? Me perdoe amanhã. Salvador continua lindo. Ele tá com uma patriota. Música 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 Essa é a hora que a gente tem Se vai fazer a fome Agora é a hora do Tervalo Não, Tervalo não, tava tendo backstage Tipo, todo mundo sai agora no backstage, né? Vamos ver Que vai encher aqui, ó Tô com fome já Tem uma fila agora Filinha pra foto Gente, eu nunca vi tanta gente junto Na minha vida, sem brincadeira Senhor, meu pai Porque esses jovens aqui São pais de gêmeos E tão aqui ativos E você aí, irmão Que tá entrando Deixa eu só ajustar Umas coisas aqui Noites sobrenaturais e inesquecíveis Merecem ser registradas Então nós Não tem jeito que nessa vida 3, 2, 1 É, 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 é Eu te rejeitei Troca, rei Afeto O amor, quem vaiと então Você tá misturando O social tem verte Você não vai morrer Invinho Não era É хотя de treino Que não tem hora pra acabar Não tem nome Só pra ver Música Eu não vou embora Cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história Ele me deu vitória Não vou parar, não Eu vou gritar, vou Até o mundo é pra me escutar Um, dois, um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ontem foi tão susto com o DJI TV Que a gente, eu nem gravei nada Música 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 Promessas Que o senhor sempre usa de pessoas Gente, senhora, bom, bom A gente tem daqui 3 horas Caramba, garrafa Oi, gente Já almoçamos Acho que eu nem filmei o almoço Meu Deus Andando no shopping Agora a gente tá andando no shopping Porque são 1h58 Vai dar 2 horas agora E volta 3h30 Então a gente vai sair daqui Tipo, 3 horas do shopping Até chegar lá, né E aí é isso Não vai aparecer a Kyla Sim, senhor Eu tô muito Ah, mas todo mundo foi junto Qual vai ser? Vai ser esse? Ai, meu cabelo Vai ser o rosa, né? Qual? O I love you É Não, você vai parecer que é de casal Ah, tá, então bota esse aqui Oxi Retira o cartão Ah, tá, tem que retirar, gente A gente foi bem burra agora Oxi Aguarde Agora vai Aí, pronto Vai Calma, acabou o cartão Tá, vai Agora o que? Língua, vai Eu sou uma blogueira que não grava nada Eu não gravei nada Vai ser muito fácil, gente Vídeo do vídeo do vídeo do vídeo Do que? Ah Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, menina Que vem que passa A moça do povo dourado Do céu de Italema Seu balutado Eu vou fazer Eu vou fazer Vocês vão copiar Aí vai girar Mas eu quero que vocês vão copiar Vai Copia, fica na cara Eu tô copiando Oi, galerinha do meu canal Pra lá A gente tem que achar a casquinha onde eu comprei Vou declarar Santo Santo é o Senhor Dito de louvor Ave Fogo Queima em meu ser Treito na porta E apertar O caminho que leva A vida Mãe Que o teu Mamãe Fala Ma Que? O Que? 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 Um dos melhores ministérios de artes do Norte e Nordeste Que é a Coarte, você pode dar um forte aplauso a Jesus Que é a Coarte, amém? E vamos juntos receber eles nesse momento Papai do céu, tô aqui pra te agradecer Você também é meu amigo Você é meu papai Eu só quero te agradecer Meu filho me lembrou que tu és Minha história, nas escolhas Estava perdido, todo iludido Nem tava sabendo que havia um salvador Tava no mundo, vivi sem rumo Mas o amor de Jesus Cristo me encontrou Quando eu fui encontrado, mordi Eu odiava crente, pra mim nem era gente Meu amigo me mostrou teu amor Eu sempre fui da boania, então não merecia Meus ouvidos se abriram O meu coração te ouviu Compartilhei com minha família E com meus parceiros da vida Que eu te conheci Tu és aquele que me salva Tua história Me convida Me alegrar Me alegrar Então o empregador veio me visitar Eu queria muito fazer ele calar Mas ele me contou a sua história Também queria perder parte da memória Se você me entende Ele é quem me torna inocente Com Abraão, com Pai da fé Eu vou me contar Com Moisés que eu vi o mar Eu vou me contar Em Tua história E com meu vida Para a minha presa me visitar O uniforme graça que nos chama É servir o teu povo Servir o teu povo Nossa história Nossas histórias Estão vendidas Nosso bem Vamos contar tua história, anunciar o teu reino, apacentar o rebanho, celebrar teu retorno. Vamos contar tua história, anunciar o teu reino, apacentar o rebanho, celebrar teu retorno. Se o muñeco está comigo, o Júlio vai servir e a sua pulseira vai ficar assim, e a outra dita vai ser pra você. Aí eu falei, mentira, ela é verdade. Aí naquele momento, você vai chorar dentro do mato. Você vai chorar, chorar, chorar. Aí depois o muñeco sai pra gente. Aí ela, ai, ela ficou tão feliz. Eu falei, vai ser só o muñeco normal. Cheguei, senti a presença de Deus, me ajoelhei. Abraço que é, abraço que é, abraço que é alegre, abraço que é alegre. As mulheres que chorem horrores, pulei com ele, foi muito louco. A presença de Deus é muito boa também, você chegar aqui, você nos realmente estávamos. É uma coisa maravilhosa, recomendo pra todo mundo. Muito feliz que você veio pro Brasil e pro Salvador. E então, como foram esses quatro dias? Aqui no Detox, foram dias muito incríveis. E a verdade, na pregação, esta manhã, o pastor Lourenço, Luciano, perdoa, perdoa, me desculpa. Ele começou a pregação e ele falou que, sendo de 12 anos, ele ficou nas drogas. Quando tinha 19 anos, ele entregou sua vida a Deus. E quando ele estava pregando, eu falei pra mim, é o mesmo testemunho que eu tenho. Senhor, o que está acontecendo aqui? E fui muito, muito, fiquei muito impactado com isso. Agora, no louvor, aconteceu algo muito poderoso. Aí, no meio do louvor, comecei a chorar muito. Comecei a gritar, quebrei a rir. Eu senti que alguém colocou algo nos meus hombros, assim. E eu pensei pra mim, de pronto foi algum assessor, que, na verdade, os assessores daqui são muito bons. E, assim, empaquetado, sim, 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 sim. Quando isso aconteceu, eu consegui escutar a voz do Senhor. Ele me falou, agora você morreu. Agora você nasceu ao Brasil. E eu escutei essa voz, mas não consegui entender. Entendi que foi a apostelaneada que ela me colocou a bandeira, porque eu não sabia. Foi quando eu abri meus olhos, consegui ver que foi a bandeira que ela me falou. E que ela tinha uma visão. Quando eu tinha minhas mãos levantadas ao céu, ela conseguiu ver eu lá, tendo a bandeira do Brasil. Então, ela me falou, tem que orar pelo Brasil. Não quero voltar. A verdade, a cidade é muito linda. Os brasileiros são gente muito acolhedora. E são gente muito maravilhosa. A comida daqui é muito boa. Eu gostei muito das praias de tudo aqui. Um aplauso para o Fernando Tevino. Vocês vão começar, ou se não, vão poder terminar esses contos. Esqueçam o que se foi. No passado estão as escolhas que não foram feitas. Os planos, os desafios e as ideias que pouco a pouco vão se perdendo em meio a tantas emoções. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. The Tots 2024. Tira a foto. Salva a dança carinária. O que é isso? Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora O que é isso? Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora O que parou? Se você entendesse Se você entendesse Meu primeiro detox minha filha Ah tá, entendi Gente, estamos indo embora Eu não quero ir embora Eu não vou embora Eu não vou embora É isso, gente Ah, minha mãe desceu do carro Eu achei que eu ia procurar um carro amarelo Oi gente Vou finalizar o vídeo Porque eu esqueci no dia Mas foi esse o vídeo Espero que vocês tenham curtido o vlog Comenta, se inscreve e dá like E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau